O show mais pressão do Brasil Vai invadir o Paraguai Pedro, Paulo e Alex Eles estão de volta Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê sou Pedro, Paulo e Alex Sábado, dia vinte e oito No Shopping Mercosul Pedro, Paulo e Alex Garanta já seu ingresso antecipado E não fique fora dessa Realização John de Paula, Mileto Eventos E John Jones Eventos